Tá se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro Você precisa confiar e descansar Descansa, quem te prometeu garante Descansa, este mal não é pra morte Descansa, sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro Você precisa confiar e descansar Descansa, quem te prometeu garante Descansa, este mal não é pra morte Descansa, sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou 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 E sou eu souistle quem te prometeu garante Descansa, esse mal não erra a morte Descansa, sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória, só precisa descansar Descansa, eu sei que o meu Deus garante Descansa, esse mal não erra a morte Descansa, sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória, só precisa descansar Só precisa descansar Eu tenho a tua vitória Só precisa descansar Meu filho Descansa Podes confiar em mim Eu tenho a tua vitória, só precisa descansar